O Gears 5 de Luffy é o poder da sua imaginação, mas quais os limites reais das alterações de realidade que ele pode alcançar? Ele possui o Toon Force em sua totalidade? Bigornas? Túneis criados do nada? Socos que destroem o Sol? Bom, finalmente temos a resposta definitiva sobre isso, e ela é surpreendente. Quer saber mais do real potencial de Luffy, se ele tem Toon Force ou não? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O One Piece me sentiu muito legal, muito bem animado. A luta do Luffy contra o Robin Luffy está sensacional. Porém, eu quero entrar em alguns pontos muito curiosos aqui. Primeiro, obviamente, a revelação das frutas clonadas do Dr. Vegapunk. Como ele conseguiu chegar no tal do Sangue Verde. De algumas réplicas de poderes para Messios. Porque as Logias são poderosas, só que acima de tudo isso, o potencial de Luffy. O Toon Force, ele existe ou não dentro da obra? Saiba que isso já foi revelado. Foi dito pelo autor como funciona aí esse poder do Luffy. Então assiste até o final pra acabar de uma vez por todas com essa discussão. Se você é novo aqui, curte na maciota. Se gostar, peço pra você escrever. Se já é da pior geração, dispara a bigorna no like. Pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre ofício, meu sentiu. Então vamos lá, meus amigos. Nosso episódio começa com o Luffy se desculpando com o Sentomaru por distraí-lo antes do ataque de Rob Luffy. O Sentomaru responde que não é pra menosprezá-lo. Porque ele viu o ataque de Rob Luffy chegando e levantou sua guarda. Mas ainda assim, não conseguiu resistir ao ataque de Rob Luffy. Curioso aqui esse comentário do Sentomaru. Porque ele dizer que bloqueou os ataques de Luffy é curioso, né? O Sentomaru, ele tem armamento avançado. E pode ser apenas que ele subestimou o Haki do Luffy. Mas eu me pergunto se o Hokugan ignora o Haki avançado. É simplesmente o Haki do Luffy aqui sendo o mais poderoso. Porque existe uma diferença muito interessante entre o Hokushiki e o Haki. De maneira bem simples pra você entender. Pense que o Haki é algo espiritual e o Hokushiki é físico. Achei bem interessante essa cena. Bom, os Seraphim começam a atacar a Cip Zero. S Snake ataca usando os poderes da Mero Mero Nomi. O S-Hawk usa a sua espada. E o S-Shark soca o chão transformando ele em ondas. Os agentes da Cip tentam lutar contra os Seraphims. Mas são derrotados facilmente. Aqui temos uma cena curiosa de adultos sendo afetados pelo poder da Mero Mero Nomi. Da Boa Hancock e Seraphim. Só que aqui temos um mau usuário que é uma criança. Eu lembro que quando isso aqui saiu no mangá, rendeu pano pra manga, viu galera? Muita discussão. Porque algumas pessoas estavam com a maldade no olhar. Discutindo como se essa cena realmente tivesse uma maldade contida. desenhada por Uda. Coisas de atração sexual. Mas não é bem isso, tá bom galera? A Mero Mero Nomi funciona com qualquer usuário. A fruta elimita os poderes da medusa. Só que de uma forma geral, pra Mero Mero Nomi funcionar com força total. Os alvos precisam ser superados com emoção. E fofura aqui é o caso na situação da pequena Boa Hancock. Porque você vê que os olhos parecem corações e temos paixão escrito pelo mangá. Mas paixão está bem distante de atração sexual. E os corações são efeito que Uda só replicou do uso da Boa Hancock original. Inclusive o fato do Barba Negra estar tentando pegar essa fruta reforça muito isso. Que ela funciona quando você consegue que o alvo seja superado com qualquer tipo de emoção. Qualquer coisa. Desde luxúria com Boa Hancock. Até repulsa absoluta com aquela feiura do Barba Negra. Isso é suficiente pra transformá-los em pedra. Além do que, Boa Hancock transformou um Dendem Mushi em pedra. Usando seu feixe lá em Pell Down. Então nem sempre tem que ser luxúria, beleza galera? Ela fez o mesmo com bolas de canhão e pacifistas que nem tem mente pensante. E o Uda reforça bem isso em um SBS. Onde ele confirma que aqui nesse caso é fofura. Muito parecido com um bebê. Sabe quando você olha bem e fala. Meu Deus que coisa linda, que coisa fofa. Superou a emoção. A fruta funciona, beleza? Mas após isso temos uma grande revelação em como foram replicados esses poderes de Akuma no Mi nos Seraphins. O Vegapunk diz que os Seraphins são o pináculo da ciência que ele foi capaz de criar. E é por isso que hoje eles são os humanos mais fortes do mar. No entanto, Vegapunk não pode garantir se a Akuma no Mi replicada deles ou não pode ser desperta. Curioso isso né? Só que ele dá mais informações aqui sobre essas Akuma no Mi artificiais que não são bem frutas. Ele fala que as Zoans são as únicas que podem ser feitas imediatamente. Replicando, Vegapunk pode fazer também Zoans míticas. Mas elas exigem uma quantidade enorme de tempo e dinheiro. Para fazer as frutas Paramécias, que é o que vemos aqui com os Seraphins. Vegapunk só precisa do fator linhagem do usuário real para criar o Green Blood ou o Sangue Verde que ele vai conceder os poderes de Paramécia. Todos os Seraphins tem Sangue Verde fluindo nos seus braços. E por isso eles conseguem replicar os poderes quando os usuários originais ainda estão vivos. Vegapunk pegou o fator linhagem deles. Quantas frutas Luguias? Olha que legal, Vegapunk disse que tentou o seu melhor para criá-las, mas elas são difíceis. Muito legal isso aqui, muito interessante. Ele replicou os lasers do Kizaru, mas de alguma forma não conseguiu colocar isso em um sangue artificial ou mesmo uma fruta artificial. Então parece que tem muito mais por trás das Loguias do que pensamos. Zoans e até as Míticas são relativamente fáceis de copiar. Loguias são quase impossíveis. E as habilidades de Paramécias podem ser recriadas via Sangue Verde. Eu me pergunto se esse Sangue Verde tem a ver inclusive com as árvores dos Xandians que recebiam os Espíritos dos Mortos e foram cortadas pelo Noland. Porque elas causavam a doença da Febre Verde. Inclusive foi isso que afetou o Weork, o Capitão do Brook no passado. Agora falando dos Serafins, os humanos mais fortes do mundo, eles são insanos. Cada Serafim obtém os poderes do seu Senhor de Guerra respectivo. Mas se eles não tiverem uma fruta, o Vegapunk pode escolher a melhor Paramécia ou possivelmente melhor Zoan para cada um deles. Qual é o maior trunfo para um Homem Peixe? A água. Então por que não tornar tudo água dando a esse Serafim de Embê a fruta do nada? Muito legal. Agora o Sangue Verde por si só gera muitas perguntas. Porque ele pode conter apenas uma habilidade? Será que você pode misturá-lo? Ou é simplesmente um combustível para uma habilidade artificial de cada fruto? Como se relaciona com usuários reais de Akuma no Mi? E também se uma pessoa normal poderia infundir em si mesmo para ganhar temporariamente uma habilidade de Akuma no Mi? Apesar de todas as revelações que recebemos, acabamos saindo com mais perguntas do que respostas. Mas ainda é interessante notar que todos os usuários de Paramécia que o governo mundial já fez prisioneiros estão na mesa para gerar poder para ser um Serafim. Eu me pergunto inclusive se o Shanks sabia ou tinha alguma ideia de que o Vegapunk estava pesquisando a clonagem de Akuma no Mi através do fator linhagem. Com a maneira em como ele insistia em pegar os corpos de Barba Branca e do Ace em Marineford. Lembram? Ainda mais, curiosamente temos a fruta do Luffy que é uma Zoan com efeitos de Paramécia. Talvez o Vegapunk tenha contratado o Shanks para roubar a fruta de Nika em primeiro lugar. Guardem isso na memória. Mas de volta a Luffy vs Luffy. Luffy tem a vantagem da batalha porque o Rob Luffy não consegue acertá-lo. O Luffy então usa o Gomu Gomu no Down Whip. O chicote do amanhecer de borracha. E usa o ataque mais maluco do que o outro em sequência. O Luffy saindo do chão e tentando morder o Rob Luffy. É muito legal. Eu amo como todos os seus ataques do Gersin são completamente loucos. No fim acontece o que já esperávamos. Luffy não tem calibre para lutar contra o Yonkou Luffy que tirou onda e até colocou um Oclinhos tirado do nada. Luffy é jogado para longe com esse ataque do Luffy. E aqui uma pausa. Tem muita discussão sobre os poderes do Luffy. É Toon Force? Não é? Essa cena do óculos quando saiu no mangá gerou muito debate. Se ele criou isso do nada ou se era apenas o seu cabelo transformado. O anime aqui deixou um pouco mais visível que sim, era o seu cabelo transformado em um óculos. Mas afinal, é Toon Force ou não é? Olha só, eu creio que as pessoas que negam isso confundem muito com perna longa, pica-pau, Tom e Jerry. Entre outros, onde eles pintam túneis de trem, paredes ou tiram bigornas do seu bolso. O Luffy dificilmente vai fazer isso, tá bom galera? Só que no fim das contas, sim, ele tem Toon Force. O Toon Force é uma habilidade que se refere a personagens manipulando a realidade. Ou então, contornando as leis da física e da natureza a fim de fazer coisas impossíveis. De modo a trazer efeitos cômicos e divertidos de assistir. São basicamente personagens de desenhos animados distorcendo a realidade. Alguns bons exemplos, temos o Papa Léguas correndo em uma caverna. Só que na verdade aquilo era uma imagem pintada na parede. O perna longa cortando a flórida do mapa. Tom e Jerry que não percebem que a gravidade existe até olharem para baixo. Aralhe quebrando a lua com uma simples pedra. Mas é preciso entender alguns conceitos aqui galera. O intuito do Toon Force, apesar da crença popular, não é conceder uma vitória instantânea. Personagens como o Tom, de Tom e Jerry, já morreram por conta de explosivos. Interessante né? E o Oda aqui, ele tem a sua própria versão. Só que o Luffy usa o Toon Force inteiramente baseado nas possibilidades da fruta da borracha. Entenderam? O Oda usa a sua licença poética para trazer o efeito cômico. A resolução do Toon Force no final em One Piece é a piada. E por isso que o Luffy usa óculos feito dos seus cabelos emborrachados. Ele tem o poder da imaginação. E isso é confirmado no capítulo extra Road to Love Day volume 4. Aqui você tem duas informações importantes. Primeiro, poder da imaginação faz parte da sua habilidade. E o seu corpo tem as propriedades da borracha e se adapta sozinho. Então sim, o Luffy tem Toon Force. Mas feito inteiramente baseado na borracha e para o mundo de One Piece. Beleza? Coisas fora disso se tornam licença poética onde o Oda não precisa explicar. Só que o intuito no fim é a piada. Beleza? Toon Force existe no mundo de One Piece. Mas com aqueles limites para conter o Luffy, ele não vai cortar. Ele não vai chegar na Red Line e cortar com uma tesoura, beleza? Não tem esse nível de Toon Force. Ou destruir a lua com a pedra. São coisas inteiramente baseadas no que a borracha pode fazer. Depois da vitória, The Luffy sem tomar o aviso do Luffy. Para ele ir até o foguete a vácuo e ajudar o Dr. Vegapunk. O Chopper também avisa o Luffy para se apressar a ir com eles e tenta salvar Atlas. Então o Luffy vai para o laboratório com eles. E temos então uma cena muito curiosa. Seraphim Boa Hancock aponta para Jim Ben Chopper onde está o foguete a vácuo e qual é o caminho certo para alcançá-lo. O Jim Ben elogia ela, só que a S-Snake fica corada e descobrimos que ela age e fala como a verdadeira Boa Hancock. O que é assustador. Honestamente, eu esperava que os Seraphims fossem mais robôs do que clones. Mas o fato deles terem um certo grau de livre arbítrio é muito legal galera. Porque eles também parecem incapazes de desobedecer ordens. E tudo isso é uma mistura muito louca que o Vegapunk fez. Os Seraphims são a soma de toda a tecnologia de ponta que vimos desde o Timeskip. As Frutas do Diabo Artificiais, Gigantificação de Punk Hazard, Fator Linhagem de Holy Cake. Esse arco começou com o Lilith comentando como o seu Mecha Shark, aquele tubarão mecânico enorme, não estava seguindo as suas ordens porque era muito difícil anular os instintos primordiais do tubarão. Depois de ver aqui S-Snake mostrar alguma personalidade, eu me pergunto se isso aqui vai entrar em jogo com os Seraphims mais à frente. Eu adoro isso, faz bastante sentido que o fator linhagem dos Shichibukais que deu origem a eles acabe eventualmente desenvolvendo nos Seraphims um tipo de vontade própria. E lembrando que todos os Shichibukais, quase todos ali são monstros. Tem aqui do Rei, são conquistadores. Então quanto tempo será que eles vão conseguir domar isso com chips de controle? Os Seraphims até agora tiveram expressões basicamente imutáveis. Não falaram muito, mas essa interação com S-Snake e Jinbe mostrou um pouquinho de humanidade. Perdida lá no fundo, mas ainda presente. O melhor de tudo aqui é descobrirmos também que o Gear 5 tem sim desvantagens. Vemos o Luffy derretendo, ficando velhão. Após ativar o Gear 5. Notem o mais legal aqui galera. Isso aqui é muito revelador. Porque usando o cronômetro de lançamento do foguete, conseguimos descobrir que o Luffy leva 32 segundos para voltar ao normal depois de usar o Gear 5. O que é bem rápido, beleza? O efeito colateral que o destruiu não é muito diferente de quando ele usou outras engrenagens. Só que eu gostaria de saber se essa recarga curta tem algum outro efeito colateral a longo prazo. Quando ele estava lutando contra o Kaido, o Kaido também estava dizendo que podia sentir que o Luffy estava basicamente se matando lentamente. Enquanto alterava os seus batimentos cardíacos para permanecer no Gear 5. Então eu não acho que o Oda abandonou aquele negócio de custos de vida do uso dessa fruta. E acho que sim, temos uma configuração para outro paralelo aí de Luffy e Roger para o final da história. Onde o Luffy pode ter uma doença que encurta sua vida o suficiente para afetar todo o final da história. Só que chega o Chopper e realiza os seus sonhos salvando o Luffy quando ele conseguir criar o remédio que cura todas as doenças. Bom episódio, né? A cena do Luffy e do Hobby Luffy muito bem animada, muito bonita. E temos esse conceito do óculos também aparecendo ele puxando o cabelinho. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos que o Tom Force está presente, isso não é ruim. Isso aqui é um conceito criado para o próprio mundo. Não vamos ter essas coisas malucas. Realmente a alteração de realidade, ela existe. Está escrito ali nos rascunhos do Oda aqui. O poder dele é da imaginação e que a borracha, a borracha, lembrem disso, se adapta instantaneamente com o que o Luffy pensa. Então todo o poder do Tom Force e do Luffy é baseado nisso. Ele vai correr no céu? Ele vai fazer uma marreta de borracha? Ele vai fazer tudo isso baseado nos seus poderes. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fugue. E aí Amém.